Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. Justiça da Paraíba manteve a decisão que condenou o motorista a pagar R$ 160 mil por danos morais por morte provocada por atropelamento em uma rodovia. A defesa alegou que o laudo pericial demonstrou que no local do acidente não havia sinalização adequada e que havia máto um apostamento e que seria a responsabilidade do Poder Público a manutenção da rodovia. Mas examinando o caso, o relator concluiu que a morte da vítima foi causada por culpa do motorista. A Justiça do Trabalho da Segunda Região condenou uma loja Pets a pagar R$ 10 mil a título de danos morais a um operador de caixa obrigada a comprar livros para atingir a cota de vendas da empresa. A decisão da 16ª Turma, que mantém a validade do pedido de demissão do trabalhador, por considerar as metas abusivas. O julgador afirmou ser razoável montante arbitrado em primeiro grau para os danos morais, levando-se em conta o porte econômico da firma de mais de R$ 1 bilhão e o caráter pedagógico da punição. Porém, reduziu a indenização por danos materiais de R$ 3.200 para R$ 1.700. Isso porque considerou o valor médio das transferências bancárias e a provável divisão entre a equipe para fechamento da meta em alguns dias. No entendimento do desembargador relator Nelson Bueno do Prado, as metas desse caso são abusivas porque são inatingíveis a ponto de levar o trabalhador a comprar itens que deveriam ser ofertados aos clientes, atendendo a ordem do empregador. Em Santa Catarina, a segunda vara da comarca de Itapuá condenou um homem que circulou de carro em via movimentada com um cavalo amarrado ao pescoço. Para a justiça, o réu tratou o animal com crueldade ao transportá-lo de forma inadequada e o obrigando a manter o ritmo de um veículo automotor. Imagens e depoimentos de policiais que flagraram o delito comprovaram os maus-tratos. O homem negou todas as acusações, mas a justiça determinou o cumprimento de três meses de detenção em regime inicial aberto e ao pagamento de dez dias multa. A pena foi substituída por uma restritiva de direitos e prestação pecuniária. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto